Música 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 Ora boas pessoal daqui é o Snake Com a segunda parte do DayZ Do meu gameplay Vamos lá continuar A aventura Portanto para onde é que eu vou agora Vou para ali Vamos embora então O que é que há para aqui agora É um bocadinho É um bocadinho agora aqui Ora bem Não há aqui nada Vamos tentar Atravessar aqui a rua Se não há ninguém Ali Zombies Ok Então vamos lá então Está a ouvir um Zombies Epa Está um bocadinho lento O que é que temos aqui? Não há nada Vamos lá Uma tenda Mas não vou levar agora Não preciso Aqui também não há nada Vamos lá acima Bem Isto está tudo vazio Fome Impressionante Ele já está com sede e fome Como estão a ver Outra tenda O que eu preciso é de tendas Armas nada Parece que aqui não há nada Parece que aqui não há nada Pessoal Costuma de haver muita coisa aqui Mas vou ver aqui isto também Vamos lá então Lá abaixo então Vou ouvir um corpo O meu objetivo hoje nesta parte de jogo é Portanto tentar Pôr-me ao máximo de Equipamento possível E arranjar um sitio Seguro Portanto Vou tentar Depois sair de Electro e ir para Cherno Agora tenho o mapa para vos mostrar Mas se conseguir arranjar algum Depois já mostro-vos O mapa Bem ele já passou Vamos aproveitar agora Ora então Tive de cortar o vídeo Porque houve aqui um pequeno problema Mas vamos lá continuar Portanto já estou aqui na casa Como estão a ver Atravacei a rua Vamos lá acima Pensar uma coisa Vamos ver o que é para aqui Não há nada Bolas Não há aqui mesmo nada Está tudo escasso Temos que andar 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 de ver casa em casa E ver essas coisas Temos que andar de ver casa em casa Sejam úteis Se não explorarmos Se não explorarmos Não sabemos Vamos lá aqui a ver o que é que há por aqui Nada Ok Um zombie Vamos por aqui Vou tentar ir ao supermercado agora Pensar lá alguma coisa Ora aqui estão coisas Vamos ver o que é que há aqui Portanto Munições para a Macroft Para a minha arma Uma bebida Portanto eu não tenho shotgun Não vou levar aquelas munições Uns binóculos Espetáculo Tem medo Tem medo é que apareça aí alguém Como sabem isto é uma cidade Principal Portanto Andam aqui Muitos bandidos E o pessoal dispara E nem pergunta se é amigo ou não Merda Vamos 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 para aqui Para aqui Corre Vamos fugir daqui Há aqui tanta comida Tanta coisa Portanto vamos já comer isto Vamos já comer E beber Ok Já está Vamos tentar levar o máximo de comida Na nossa Na nossa mochila Se encontrar uma mochila maior Era bom Mas por agora tenho esta só Primeiro vou ver se há aqui Uma mochila grande Eles vão me andar aqui atrás de mim Não me larga Olha aqui está uma mochila grande Espetáculo Vamos pegar a mochila Já está Como estão a ver Uma mochila maior agora Olha uma arma igual a minha Mas já a tenho Uma pistola Opa Vou chamar a atenção de mais zombies Mas que são isto Espera ai Deixa eu só ver Deixa eu só apanhar isto Ela Isto é um crossbow Encontrei um crossbow Espetáculo Deixa eu mudar para Vamos matar o zombie Então silenciosamente Onde é que ele foi? Está ali fora já Ok Já me ouviu Vou apanhar o resto das vanações para a macro Ele vem ai Ora bolas Falhei Isto é um bocadinho complicado disparar Eu não acredito Onde é que eu acertei? Ok tenho que acarregar a seta rápido E carregar de volta Não sei para onde é que foi a outra seta Da cá Espera ai Espera ai Morreu Já está Já foste Então agora dá-me a seta Ah Aqui Volto para carregar a seta Onde é que foi a outra? Oh está bem está A outra foi para aqui contra o vidro mas Já a perdi Bem vamos continuar Não vamos perder mais tempo Uma seta dá Para tudo e mais alguma coisa Deixa-me só aqui Apanhar mais um pouco de comida Para irmos já embora daqui Vamos apanhar isto também Antes que apareça alguém Olha o relógio Já temos o relógio Abrir a mochila Ok Ok Agora vamos Era bom que houvesse aqui um mapa Mas não há Ok Agora vamos Agora vamos Vamos embora daqui Vamos embora daqui Ver se não há mais nada aqui Hum Se vocês estão a vir É o pessoal do meu cérebro a falar Eu devia pôr-vos mute Não é Mas não me dei aí o trabalho Mais comida Pepsi Vamos embora Ok vamos embora daqui Ver se não há mais nada aqui Hum Estava com as esperanças da minha seta estar por aqui Estava com as esperanças da minha seta estar por aqui pá Mas Estou a ver que não Portanto agora vamos Vamos aqui Melhor não levar isto Agora que eu estou a ver Melhor não levar esta bandage Mas Pode-me fazer falta Hum Está livre Chorrou Bora Eu sei que já estive aqui Mas A ver se já Fez respawn das coisas Costumo montar aqui armas boas Mas soube que não Vamos embora Pessoal acho que a minha ideia vai ser já sair desta cidade Eu até podia ir aos spots onde podiam estar boas armas mas eu não quero arriscar muito Se não acabamos já por aqui Vamos com calma Ok 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 Vamos embora daqui então Ok Ok Zombis Já me ouviram? Se calhar vamos experimentar ir ali na mesa Vamos lá Vamos lá então Vamos lá então Vamos lá então Vamos por aqui Acho que aqui é uma oportunidade de uma rede Aqui mesmo Ok 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 Já estou Já vi um monte deles Já vi um monte deles Estou f*** Estou f*** Estou lixado Estou f*** Estou f*** Vou filmar É quem atrás está daqui Tá, seta. Não, 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 já me lixei. Já perdi a seta. Já me lixei pessoal, sem querer. Não vou começar a disparar e fazer burro. Boas. Vou chegar acima a ver se há alguma arma das boas. Nada. Aqui não há nada. Bem, querem ver um bug? Este bug é engraçado, querem ver? Pronto. Espetáculo. Vim aparecer no outro lado da parede. Ok, vamos embora daqui. Agora é que vamos mesmo embora de Electro, já não fico mais aqui. Vou ali a uma fazenda que pode ter... Alguma... Alguma espingarda, que eu... Quero ver se arranjo uma. Isto das setas é bom, é silencioso, mas... Às vezes é complicado. É importante. Agora é fugir. Agora eu vou correr, correr, à floresta, a ver se vos despisto. Agora eu vou correr, correr, à floresta, a ver se vos despisto. O mapa é gigantesco. Às vezes nem sei para onde é que é de ir. Acho que neste servidor agora está pouca gente. Portanto, não tenho que preocupar muito. Ah, é só bicharada, é só bicharada. Vamos embora. Vi aqui uma fazenda para... É para aqui. Ah, ali está ela. É ali. Ali costuma ter... Umas espingardas ou alguns snipers. É. São tantos. Nem vou atrever a disparar. Vamos lá então, ver o que é que há para ali. Mais não bicho. Boa. Não basta que os traga aqui. Ah, a ver se isto não me apanha. Ok, é uma boa oportunidade. Eu não sei, este jogo tem um bug que sempre que eles andam em sítios tipo casas, eles andam devagar, como estão a ver. Oh, parece que não. Ok, estou a sangrar. Merda, pá, Phonix. Phonix. Estou mais agressivo. Vamos lá acima. Rápido. Vamos aqui ter uns problemas. Vou pôr bandages. Ok. Admito pessoal, estou lixado. Estou muito lixado. Como é que tu não morrestes? Ok. Mais um. É. Tiro na cabeça é limpo pessoal, portanto, lembrem sempre disso. Nada, não tem nada. Uma bandages. Boa. Este gajo tem um bandages. Os zumbis também costumam ter coisas, não pessoal. E, exatamente. Era isto mesmo que eu queria. Uma sniper pessoal. Encontrei uma sniper. Vamos substituir por... Que espetáculo. Opa. Mais zumbis? Estou ali chato com isto. Eu espero não estar a disparar e estar a atrair a atenção... De outros players. Limpei hoje a todos. Onyx. Estava a ver que não. Não dá nada. Estamos quase a terminar o nosso vídeo. Vamos puxar o que é que há para este lado, aqui de cima. Não deve haver nada. Não. Não há nada. Vamos pôr a sniper para mostrar. Como estão a ver. Bela sniper. Estou a caçar outros players então. Excelente. Ok, vamos lá então. Já limpei tudo. Ah, ainda está ali um... Não vou desperdiçar as munições da... Da sniper. Está outro zombie ali ao fundo. Vamos tentar passar por eles. Ok, não. Está a ver que não. Ok, vamos fugir daqui já. Ele já não me deve ver. Vamos fugir para a floresta. Agora estava a precisar de uma faca e de um machado. Porquê pessoal? Porque com o machado eu posso cortar a lenha das árvores. E com a faca, portanto, posso caçar animais e comer. Não vão perceber? Não vão perceber? Posso fazer uma fogueira e assar a carne e comer. Além de dar vida, regenera a vida, alimenta também. Portanto, ele fica sem fome. E o bom bom era ter um bolt também. Vamos esconder-nos para aqui, para a floresta. Ok, pessoal. Vamos terminar aqui. Ainda estou muito perto de Electra. Portanto, com a sniper ainda deve ver a cidade daqui. Vamos ver. Uma estrada aqui. Vamos jogar o que é para aqui. Como estão a ver lá em baixo. Não dá para ver muito bem. Vamos aproximar-nos mais um pouco. Portanto, tenho um longo caminho a percorrer até Xerno. Próxima cidade grande que eu vou. Portanto, vai ter novos perigos. Então, vamos ver o que há de acontecer. Fiquem bem pessoal. Fui.